O departamento de trânsito do Tocantins permite que os condutores recebam notificações de multas diretamente no celular através do sistema de notificação eletrônica. Você sabia que agora pode receber as suas multas direto no seu celular? Pois é, é só baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, escolher as opções por condutor ou por veículo, aderir ao CNE e concordar com os termos. As notificações chegam pelo aplicativo e pelo endereço. Com isso, os condutores não precisam mais esperar que as multas chegam pelos correios. Com o avanço da tecnologia, a digitalização dos serviços de trânsito torna-se essencial. Alex Machado, gerente de sistemas, destaca a importância do serviço, que oferece descontos de 40% nas multas para quem adere ao sistema. O primeiro passo é interessantíssimo, muito importante essa informação, todo usuário, todo dono de veículo, automotor, que ele faça sua atualização junto ao Detran. Por quê? Porque a partir daí as notificações vão ser enviadas ao seu endereço e nós estamos caminhando para o mundo digital. Então, hoje é importantíssimo também, todo usuário, baixar o seu aplicativo Carteira Digital, CDT. E por quê? A partir daí ele começa a receber as notificações eletrônicas também, através do aplicativo. Então, se ele passou num pardal, um exemplo, ele já automaticamente, ali que foi notificado, ele já vai chegar para ele no aplicativo. Então, é muito importante fazer a adesão ao aplicativo e também fazer a sua atualização junto ao Detran Tocantins do seu endereço. Porque, às vezes, a pessoa mora de aluguel, então ela vai estar mudando, é sempre importante essa informação, estar vindo até o Detran para atualizar o seu endereço. O sistema, ele é novo, ele já tem há um tempo e ele só foi atualizado? O Sistema Nacional de Notificação Eletrônica, ele é um sistema que nós aderimos no ano passado, né? Onde quem aderia ao sistema, o usuário que aderia ao sistema, ele tem direito a 40% de desconto nas multas dentro do prazo da notificação, né? Então, ainda existem alguns órgãos que estão em processo de aderir ao sistema SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Nós, Detran Tocantins, já aderimos e já está funcionando com direito aos 40%. Para evitar surpresas, comutas e garantir o cumprimento dos prazos, é fundamental manter seus dados atualizados no Detran Tocantins e aderir ao SNE. Isso assegura que as notificações cheguem diretamente no celular. Alex Machado explica como acessar as informações e sobre os órgãos envolvidos. Hoje nós temos muitos radares, né? Eletrônicos, então, assim, a pessoa tem que ficar bem atenta, como eu disse, na atualização do seu cadastro junto ao Detran, aderindo ao sistema SNE, né? O Carteira Digital é uma... assim, você anda com tudo na mão, né? Tanto sua carteira digital, documento do veículo digital e as notificações também chegam digital. Então, se você, para não ter surpresa, passou num pardal, por exemplo, vai chegar a notificaçãozinha, dá uma tremidinha ali no celular, você já vai dar uma olhada, você já vai... Não perder o prazo, né? Isso é muito importante também. Existem prazos para você recorrer na autuação, para você fazer indicação do condutor, para você recorrer junto à JARE, para você recorrer junto ao CETRAN. Então, assim, se você perde o prazo, você acaba perdendo o seu direito de recorrer a essas multas e aos descontos também, né? Existem vários órgãos autuadores, né? Nós temos essas informações de quais são os órgãos autuadores, está no nosso site do Detran Tocantins, mas qualquer dúvida também, a pessoa pode estar se dirigindo a qualquer Detran, Seretran do estado de Tocantins, se a placa for nossa, e ele vai estar, nossos servidores vão estar dando essa informação também, de qual órgão ele deve estar recorrendo às multas, a fazer seus recursos.